O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Saudações siderais! Estamos de volta dessa vez com as dicas de observação do céu do mês de fevereiro de 2019. Bom, e o mês de fevereiro anda preguiçoso como o Brasil antes do carnaval. O principal evento celeste do mês é a chuva dos alfacentaurídeos, que tem seu auge no dia 8. Acompanhados anualmente desde 1969, os alfacentaurídeos são um fenômeno discreto. Mesmo em seu momento de pico, na virada do dia 7 para o dia 8, são esperados entre 6 e 10 meteoros por hora. Isso nas melhores condições de observação. Já foram registrados em anos anteriores mais de 25 meteoros horários, mas o desempenho usual é bem mais fraco que isso. A dificuldade de prever o desempenho da chuva tem a ver com o fato de que o objeto responsável pelos detritos, que adentram a atmosfera da Terra todos os anos nessa época, vindo da direção da estrela Alpha Centauri, não foi ainda identificado. O mais marcante dessa chuva, por sinal, é ter seu radiante próximo à estrela Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso. Localizado a pouco mais de 4 anos-luz de distância, Alpha Centauri é na verdade um trio de estrelas, duas das quais, A e B, estão tão próximas que sua luz se mistura olho nu, parecendo ser uma estrela só. A terceira, Alpha Centauri C, ou Próxima Centauri, é uma anã vermelha orbitando ao redor do par central. Sua posição é um pouco afastada do ponto visível a olho nu, mas só pode-se vê-la ao telescópio. Como, aliás, acontece com todas as anãs vermelhas. Uma das grandes ambições dos cientistas é descobrir que planetas há no sistema vizinho. Estudos de um grupo internacional já revelaram a presença de um mundo de porte terrestre na zona habitável de Próxima Centauri, região do sistema em que o nível de radiação é compatível com a presença de água líquida na superfície. Quanto a Alpha Centauri A e B, nada foi encontrado, além da confirmação de que não há planetas gigantes gasosos como os que tem aqui no sistema solar. Claro, não há relação alguma entre os Alpha Centaurídeos, um fenômeno do sistema solar, e Alpha Centauri em si. Apenas a coincidência de que os meteoros parecem emanar daquela região do céu. E neste ano, a Lua num fino crescente não atrapalha sua observação. Para ver os meteoros, basta paciência e céus limpos. Duas coisas cada vez mais raras nos dias de hoje, infelizmente. E como um bônus, temos todos os planetas visíveis no céu noturno pelo menos durante parte da noite ao longo deste mês. O mais fugidio, como de costume, é Mercúrio, que começa o mês visível ao amanhecer, se esconde no clarão do Sol e faz sua aparição mais gloriosa no dia 26, em seu afastamento máximo do Sol, visível pouco depois do poente, no horizonte oeste. E por este mês é só, mas voltamos em breve com mais dicas de observação do céu. Até lá! Legenda Adriana Zanotto